Se eu pisar na rachadura, mamãe, quebrar a coluna. Ai meu Deus! Ei, pare já! Pelo amor de Deus, para com isso! Se eu pisar na linha, papai, quebrar a espinha. Ai, espinha! Tobi no pé de pau pra ver meu amor passar. Quando eu desci, ele não tinha nada roubado na minha bicicleta. Minha mãe pedindo pra eu jogar o lixo fora, deixar meu irmão na escola e dar banho no cachorro. Eu jogando meu irmão fora, deixando o cachorro na escola e dando banho no lixo. Meninas, vejam bem como é feita uma falsificação. Essa é a imitação barata da barba. O nome dela é Rebeca. É não, é vai na pau. Amiga, eu tirei cinco na prova. Minha mãe vai tirar meu couro, certeza? Eita, vai mesmo. E você tirou quanto? Eu tirei dois. Nossa, como você vai dizer pra sua mãe? Ué, dizendo horas, minha mãe é muito amorosa e compreensiva. Tava em casa com minha roupinha velha e confortável. Até que minha mãe aparece. Filha, vamos na casa da sua tia rapidinho. Tá mãe, vou me trocar. Vai assim mesmo. Não vai ter ninguém lá. Então tá. A casa da minha tia cheia de visita. Lula. Chama na pensão. Uma, não matou a galinha. O quê? Não matou a galinha. O quê? Cadê? Tá liberta a casinha. Não, não acredito. Só que a dava feia de minha mãe. Juliana. Não acredito, meu Deus. Juliana. Faz o que, sua assassina? Assassina. Juliana. Juliana. Eu vou pegar um pouco de água. Meu Deus. Eu vou comer a galinha. Vai, matou a galinha vizinha. Vai, sua assassina. Com a vida fitness. Eu acho que não tá dando certo não, mulher. Tá meio mudando. Quando você quer fazer o número 2, mas tem visita em casa e você pede pra sua irmã disfarçar o barulho. Pela estrada fora eu fui sozinha. É parecido se para vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto. E o lobo não passeia aqui por perto. Pela estrada fora ela não vai mais sozinha. Mas mesmo leve, move suas amiguinhas. E eu que chamei minha amiga pra dormir na minha casa. Mas esquece de avisar que minha avó usa máscara de creme e é sonâmbula. Estou indo pro trabalho. Vejo vocês mais tarde. Pode deixar que eu fico de óleo nas crianças. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava com de mil, desci com a goiaba. O trem anda no ar, o avião anda na linha. A vaga bota ovo e tu tira leite na galinha. Vou falar de novo. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava com de mil, desci com a goiaba. Todo primeiro dia de aula tem. A metida que chega se achando com a bolsa nova da chupi. A menina que foi pra praia e voltou laranja. O preguiçoso que perdeu o costume de acordar cedo. O aluno novo aleatório que ninguém sabe de onde saiu. A professora pedindo uma redação de férias. E você pensando no que vai escrever porque passou o mês comendo e dormindo. Eu e minha melhor amiga nunca brigamos e nos damos sempre bem. Cinco minutos depois. Minha filha acabou de fazer três anos e já toma banho sozinha. O meu filho tem dois anos e já fala inglês e francês. E a minha que aprendeu a andar de bicicleta ontem e eu já tirei as rodinhas. Só esqueci de avisar a ela. Será que ainda tá inteira? A menina ou a bicicleta? Minha mãe saindo da reunião da escola decidida a tirar meu couro. Google, pesquisa a música. Poxudon, Neyue, Aloké Plans, Nostredash, Assituá, Xinhxin, Endemone. Todo almoço de domingo tem, a avó reclamando que ninguém ajuda na cozinha. A tia rica que chega de carrão. O tio que onde encosta dorme. A prima que sempre tá de dieta. O pivete que quer seu celular pra ver joguinho. A tia fofoqueira. E você que só queria comer em paz. Não é questão de ser muito pobre. É questão de ter sabedoria na hora de comprar as coisas. O quê? Exatamente. A gente tem que pensar na hora de comprar. A mamãe é? Uma mão de vaca. Não é mão de vaca. Se o TikTok não me verificar agora, eu vou ter que denunciar. E eu vou ter que falar assim. Olha, senhor polícia, ele não quis me verificar. Qual é? Qual o problema do TikTok comigo? Se ele quiser resolver, ele vem de mão na mão. Vem. Vem de mão na mão. Tava com fome. Achei um restaurante. A comida tava meio azeda. Mas tava barato. Fiquei com cagandela. Fui cagado no meio de um mato. Tinha um bocado de abelha. Consegui fugir dela. Mas corri todo cagado. A dor de barriga passou. Mamãe, eu quero uma coisa que comece com a letra P, que tem três letras. Letra P tem três letras? Paz? Não. Piz. Isso é hora de tá dormindo e a pia cheia de louça. Acorda preguiça e vá lavar os pratos já. É meio dia e tu aí deitada. Tu tá pensando o quê? Quer fiado prefeito? Não levante não pra ver se você não apanha. Atenção. Antes de consumir, agite. Não levante não pra ver se você não apanha. Não levante não pra ver se você não apanha.